Música Boa tarde meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? A tia Roberta aqui novamente para iniciarmos agora a nossa aula de redação. Vamos começar a nossa aula de redação copiando a nossa agenda? Hoje, dia 3 de agosto de 2020, a nossa aula de redação, nós vamos conhecer o nosso livro paradidático. Vocês vão saber qual é o livro que nós vamos estudar agora nessa etapa, na terceira etapa. Como atividade, nós temos a produção de texto, que é no caderno que vocês vão fazer, que no final da aula eu vou mostrar para vocês. E também, como APC, as páginas 146 a 149 do livro de português de vocês. Essa parte trabalha a interpretação de texto, a leitura e a interpretação de texto, que são muito importantes para termos boas redações, para termos uma boa produção de texto. Quanto mais a gente ler e souber interpretar, vai ser melhor. Então, podem pausar o vídeo para vocês poderem copiar a agenda de vocês, tá bom? Agora que vocês já finalizaram a cópia da agenda, vou apresentar para vocês o livro. O livro que vocês vão estudar é esse aqui. Esse é o livro que vocês vão estudar nessa etapa. João, Joãozinho, Joãozito. O Menino Encantado. Eu não vou falar hoje sobre a história do livro por causa da atividade que eu passei para vocês. Mas ele é um livro que eu tenho certeza que vocês vão amar ler. Quem ainda não tiver, corre, vai atrás, porque é um livro que vocês vão gostar muito da leitura. E assim como os outros, nós vamos trabalhar bem. Tanto aqui nas aulas de redação, como nas atividades avaliativas, vamos fazer bastante uso do livro. Esse livro, ele tem as páginas tão grossinhas, é maravilhoso. É um livro que vai durar uma vida toda, se vocês tiverem cuidado. E ele é todo ilustrado. Muito, muito, muito bonito. Tá bom? Esse é o livro que vocês vão estudar nessa etapa, da terceira etapa. A ilustradora é a Simone Matias, que eu amo as ilustrações desse livro, são lindas. E o autor Cláudio Fragata, ambos brasileiros, né? Então, aqui está o livro que vocês vão estudar nessa etapa. João, Joãozinho, Joãozito. O menino encantado. Tá bom? E qual será a atividade de vocês? Eu não vou dar detalhes, como vocês falam, né? Eu não vou dar spoilers do livro, porque a atividade, como mostra aqui, vocês podem até, também, depois que eu terminar de explicar, copiar esse enunciado no caderno, para vocês não esquecerem como é a atividade. Produza um texto, onde você conta o que espera da leitura do nosso paradidático dessa etapa. Pelo título do livro, conte sobre o que você acha que a história fala. Você acha que você vai gostar do livro? A atividade, né? Essa redação que você vai fazer, ela precisa ter pelo menos 10 linhas. Então, eu sei que alguns de vocês, talvez, já tenham até lido o livro, né? Porque a gente passou bastante tempo em casa, então, a gente aproveita todos os livros que tem para ler. Mas essa atividade é para ser feita sem ler o livro mesmo. Porque, como vocês viram, vocês vão dar a opinião de vocês, antes de ler o livro, pelo título desse livro, o que ele quer dizer, sobre qual é o assunto. Como é que vai ser essa história? Será que eu vou gostar? Essas são as coisas que vocês vão escrever na redação que vocês vão fazer. Ela precisa ter, pelo menos, 10 linhas. E, para os meus alunos, já estão acostumados, né? Utilizar o caderno de pauta azul. Aquele caderno que você pode treinar bem a sua caligrafia. Lembrando que as redações, vocês podem fazer o rascunho. Quando forem escrever, né? Capricha na letra, quando for passar limpo. E procurem mesmo escrever a lápis, tá? Porque, para a gente que vai corrigir, é melhor escrever a lápis, tá bom? Quando vocês finalizarem a redação, vocês vão pegar o celular e vão fotografar a redação de uma forma nítida, que eu consiga enxergar bem tudo que está escrito ali. E vão enviar para mim. Ou pelo meu Instagram, ou pelo meu WhatsApp. Quem já tem meu WhatsApp, pode enviar direto pelo WhatsApp. Quem ainda vai me seguir no Instagram, ou não tem o Instagram ainda, vai passar aqui a seguir. É prof.robertaporfírio. Lá, você pode me enviar a foto, ou você pode pedir o meu número do WhatsApp, que eu passo para você passar a atividade para mim, tá bom? Pode passar para mim, que eu quero ler os textos de vocês, ver o que vocês esperam do livro. E o mais legal dessa atividade vai ser depois, quando a gente lê o livro, ver se o que a gente imaginava sobre o livro realmente é o que a gente escreveu na redação. E se a gente disse que não ia gostar, será que depois que a gente leu a gente gostou? Ou o contrário, né? A gente achava que ia gostar, mas quando leu não gostou muito. É bem legal essa atividade, porque a gente vê o que a gente pensa do livro, mesmo antes de ler. É aquele tal julgar o livro pela capa. Mas, nesse caso aqui, não é um julgar de ser negativo. É apenas para a gente usar a criatividade e aguçar a nossa curiosidade para a leitura desse livro, tá bom? Então, agora vocês podem pausar o vídeo para copiar esse anunciado no caderno de vocês. Quando vocês terminarem de copiar, vocês retornam, tá bom? Agora que vocês já finalizaram, a nossa aula chega ao fim. Hoje a aula foi curtinha. Essa atividade é mais para instigar a leitura do paradidático. É uma nova etapa, né? Começamos esse novo mês de agosto, a nossa terceira etapa. E estamos ansiosos para saber o que nos aguarda, tanto na leitura do paradidático, como também nos gêneros textuais que vamos estudar nessa etapa. Assim, finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer a mim, o meu Instagram vai aparecer aqui a seguir. E vocês podem também, por lá, me perguntar alguma coisa ou me pedir o número do meu WhatsApp que eu passo para vocês, tá bom? Alguns já estão me pedindo e sempre estou passando as dúvidas, respostas, qualquer assunto, né? E também para eu poder receber as fotos, as atividades de vocês, tá? Um beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho ão E compartilhadas por Quintena Coelho